Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou ensinares como fazer uma serra elétrica. A minha ideia inicialmente era mostrar-vos como é que isto funciona, só que no final reparei bem, isto não é assim tão má ideia. Se isto for evoluído um pouco mais, seria um produto bastante interessante. Imaginem, vocês vão e compram uma furadeira, mas depois precisam também de uma serra elétrica. É aí que vocês não querem gastar muito na serra elétrica. Seria engraçado vocês poderem comprar um suporte em que vocês encaixavam a furadeira e aí que já tenham uma serra elétrica muito barata. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem só, encontrei aqui alguns problemas que vocês podem evitar fazê-los lá em casa, que são os seguintes. É muito importante que a lâmina fique bem apertada entre os parafusos. Quando eu digo apertada é o suficiente para ela se mexer, mas não pode andar a banar muito. E outra coisa, vocês podem usar outro tipo de lâmina, ou seja, mais resistente, aquelas mesmo para cortar madeira, porque esta aqui é para cortar metal e é muito fraquinha e dobra facilmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.